Saudações! Você quer aprender a jogar RPG de mesa? Então talvez Old Dragon seja a solução perfeita para você! Deixa o like aí já e bora para o vídeo! Num outro vídeo eu já falei sobre o Dungeon World, que é um ótimo RPG para quem está começando a jogar agora E nesse vídeo eu vou falar sobre o Old Dragon, que é uma grande outra opção Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o PDF grátis do livro do Old Dragon E também o link da Amazon para você comprar a versão física dele, fixado no primeiro comentário Bom, e o que é Old Dragon? É um RPG nacional de fantasia medieval, criado nos moldes das versões antigas de D&D O Old Dragon se encaixa no termo RPG Old School, que remete lá aos sistemas lançados antes dos anos 2000 E possuem ausências de regras e um sistema mais focado na história e no jogo e não em coisas específicas Como regras para desarmar armadilhas, onde no RPG atual os personagens apenas dizem que vão tentar desarmar uma armadilha Rolam o dado, com o sucesso eles simplesmente conseguem e ninguém precisa saber como ou porquê No RPG antigo, o chamado Escola Véia, os personagens têm que fazer a ação e os jogadores têm que descrever certinho o que eles fariam Então, por exemplo, eu vou tentar desarmar uma armadilha, então eu vou ter que dizer para o mestre qual corda eu vou puxar, qual botão eu vou apertar E assim segue o jogo, sem precisar ter regras específicas no livro para mim fazer tal ação O RPG Old School, assim como o Old Dragon, traz uma menor complexidade nas regras e maior foco na história e diversão O Old Dragon já possui várias versões, sendo que as antigas eram em preto e branco com a capa mole e hoje nós temos versão colorida com capa dura Antes ele era lançado pela editora Redbox e agora é a Buró Brasil que distribui Os criadores são Antônio Saneto, Dan Ramos e Fabiano Neme Bom, o sistema, para quem já jogou D&D, é muito familiar Os atributos básicos são aqueles seis padrões de sempre Força, Destreza, Constituição, Inteligência, Sabedoria e Carisma Ao criar o seu personagem, você vai rolar 3D6, somar e vai distribuir esse resultado para cada atributo Cada valor vai ter um modificador positivo ou negativo e isso vai influenciar nas rolagens do seu personagem No jogo nós temos apenas 4 raças, que é o humano, o anão, o elfo e o halfling E temos também 4 classes, o clérigo, o homem de armas, o ladrão e o mago O clérigo seria aquele personagem da fé, capaz de afastar mortos-vivos com suas habilidades Ele possui as especializações druida, cultista e caçador de mortos-vivos O homem de armas seria aquele personagem especialista em combate As especializações seriam paladino, guerreiro e bárbaro Já o ladrão é aquele cara especialista em roubar, desarmar armadilhas e agir furtivamente As especializações seriam ranger, bardo e assassino Já o mago é aquele capaz de conjurar magias As especializações seriam ilusionista, necromante e adivinhador A ficha do Old Dragon é muito simples e possui em termos básicos do RPG Como o PV, que seriam os pontos de vida CA, que seria a classe de armadura O BA, que é um bônus de ataque E as JP, que seriam as jogadas de proteção Que incluem efeitos mágicos que não afetariam a armadura do personagem Apenas o livro básico do Old Dragon já é suficiente e tudo o que você precisa para jogar Nele você vai encontrar armas, armaduras, itens, magias, monstros e uma sessão para o mestre No fim do livro você vai encontrar até uma breve descrição do cenário Legião Que é um mundo que se recupera de uma grande guerra Mas continua sempre com conflitos Se você ficou interessado em Old Dragon Na descrição também nesse vídeo você vai encontrar um manual gratuito em PDF Que é o chamado Fast Play Com ele você poderá jogar Old Dragon com todas as raças e classes até o quinto nível Esse manual possui 100% de compatibilidade com as regras oficiais do livro E é ótimo para você ter um resumão ali de tudo Old Dragon ainda apresenta muitos materiais como um bestiário, aventuras, kit do mestre Com um escudo, guia de armadilhas e muito mais Concluindo, o Old Dragon é um ótimo sistema para quem quer iniciar no RPG de mesa Ou para veteranos que querem relembrar o D&D das antigas Mas para jogadores acostumados com o D&D quinta edição, por exemplo Talvez eles achem falta de mais opções para os personagens Se você gostou do Old Dragon e ficou interessado, não se esqueça de comprar pelo nosso link da Amazon No primeiro comentário Se você quer ver mais vídeos como esse por aqui de outros sistemas Se inscreva no canal Deixa o seu comentário se você quer que eu faça mais detalhes sobre o Old Dragon E compartilhe com os seus amigos Para você convidar eles para jogar esse RPG Então é isso pessoal Fica aí a dica E até a próxima E até a próxima